Fala pessoal do nosso canal! Hoje nós estamos aqui porque é um dia muito especial. Hoje nós vamos abrir a cozinha da Heloísa, acabou de chegar, tá lacradinho, olha só. E nós vamos abrir, montar a cozinha, mostrar pra ela. E gente, tô muito animada, não me julguem, por favor, hein? Mãe de menino há mais de 20 anos, nossa, é muita novidade, cozinha. A gente tá aqui, eu tô com o Estevam, né Estevam, meu companheirão que vai me ajudar. Nós estamos aqui no quartinho do brinquedo, né filho? E nós vamos montar esse fogãozinho, essa cozinha e eu espero que vocês gostem. Olha só, que linda! Que linda! Que linda! Olha, olha que linda a cozinha, vamos montar. Que linda essa cozinha, vamos abrir Estevam? Vamos! Vem numa mala, uma caixa muito bonita, tudo embaladinho certinho. Vamos abrir! Vamos, tira a mãozinha pra não machucar. Tira a mãozinha pra não machucar. Vamos lá. Vamos, tira a mãozinha pra não machucar. Vamos, tira a mãozinha pra não machucar. Bom, pessoal, esses são os utensílios que vieram, tá? No fogãozinho, a gente tá colando aqui as etiquetas E olha que legal, eu achei muito interessante essa daqui, ó Essa daqui é uma panelinha que a gente vai usar no fogão O fogão, ele sai fumaça Aqui ele tem um buraquinho aqui Onde tem a opção de você colocar água pra fazer fumaça Olha o barulhinho de... Ó Bom, pessoal, é hora da verdade Vamos ver aqui Coloca na água pra ver, fazer o teste Vamos ver se vai sair a fumacinha do fogão Bora pro teste, vamos ver Aí sim Olha Olha só Muito bom Vamos testar aqui Olha só O neném tá querendo mexer, hein Agora vamos ver aqui esse radinho aqui Olha que lindo Olha só Fazer uma comidinha, um somzinho ambiente Que legal E aqui? Ah, aqui é açúcar, né? Legal Olha só Muito fofo Agora vamos testar a pia Tudo certo, pessoal Muito legal Bom, pessoal A gente já montou a cozinha Testou tudo Tudo funcionando direitinho Tudo montadinho A cozinha As bonequinhas Vamos ver então aí Por quanto tempo que vai durar isso daí Tchau 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 É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estão destruindo o fogão aqui nos primeiros minutos. Assim como a vovó falou. Mas está tudo bem. É isso aí. Brinquedo é para brincar, para fazer bagunça. Olha lá. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o seu joinha. Compartilhem. Ativem o sininho. E assim que possível nós vamos fazer mais vídeos. Compartilhem para nos ajudar. Vamos fazer o nosso canal crescer. Chegar pelo menos em mil inscritos. Tá bom? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.